Bom, então esse é o título da aula de hoje, a professora fez a minha apresentação, eu sou do departamento de informática, então quem vai falar para vocês é alguém da ciência da computação, eu vou nessa webinário focar muito por esse lado de que forma usar melhor a ferramenta tecnológica para poder melhorar as aulas remotas, vou retomar isso um pouco a seguir, eu sou associado com muito orgulho do departamento de informática da UFMA, eu fiz graduação aqui também na UFMA e é um sonho estar de volta no meu departamento, depois de ter feito a graduação aqui, a professora comentou, eu sou da Comissão Especial de Sistemas Multimídia Web da SBC, eu trabalho com essas questões de hipermídia, sistemas multimídia, no doutorado em associação com a FPI, eu e o professor Mário, a gente trabalha com mineração de dados educacionais e eu tenho trabalho muito com multimídia educação. E nesse ano, no final do ano passado, na verdade, recebi esse convite para ser coordenador tecnológico da Dint, tem sido uma alegria, né, um prazer e repentinamente também foi um desafio, né, porque repentinamente a gente se viu nessa situação de trabalho remoto e com o distanciamento social, o enfoque para o ensino à distância e para aulas remotas ele aumentou muito o interesse pelo assunto, né, e aí isso tornou um desafio ainda maior. Eu coordeno o Laos junto com o professor Mário, o laboratório telemídia, que é um laboratório conjunto com o laboratório da PUC-Rio, que tem o mesmo nome, tá. Tem meu e-mail de contato também, eu vou deixar ele no último slide para vocês também. E eu vou começar passando esse link para vocês, esse link na verdade é de uma apresentação, que tem vários links que eu vou utilizar durante esse webinário, tá. Então é isso que vocês estão olhando aqui. E vai ter alguns momentos que a gente vai utilizar esses links que eu vou disponibilizar aqui, tá. Se você estiver acompanhando essa aula pelo seu celular, vai ter formas mais simples de você ter acesso. Se você tiver, eu prefiro que você acompanhe essa aula pelo seu computador, o que vai ser mais prático, né, da gente fazer algumas interações que eu vou fazer aqui. Mas é possível acompanhar também pelo celular normalmente, tá. E já já a gente retoma esses links aqui. Bom, e qual é a motivação desse webinário na prática, né. Repentinamente a gente ficou num cenário de distanciamento social, e aí já se vão 100 dias aí, que eu comecei a ter uma inquietação, uma reflexão pessoal grande sobre a questão de como é que vai ficar a dinâmica de aulas, né. Se a gente, no momento, como é que a gente pode melhorar essa dinâmica de aulas, né. O processo de ensino e a sala de aula presencial, ela envolve muito uma interação com o aluno, e às vezes até no gesto que o aluno faz, né, na forma como ele gesticula para você, você consegue entender melhor se a sequência da sua aula, se o passo da sua aula, se o timing da sua aula está melhor. Mas num cenário desse de aula remota, isso é bem mais difícil. E aí eu comecei a ficar muito inquieto em relação a esse assunto, e aqui nesse webinário eu vou trazer um pouco dessa reflexão em torno desse assunto. Isso não é uma reflexão definitiva. Eu até tive vontade de escrever nesse slide que daqui a 100 dias, talvez, essa reflexão seja completamente diferente, é possível, né. Mas aqui eu vou trazer alguns pontos nesse sentido, tá. E o que são aulas remotas, né, sendo bem prático, na verdade é transmissão de aulas ao vivo, né. O que é a dinâmica que a gente está fazendo nesse webinário, eu estou aqui ao vivo, de casa, transmitindo, e vocês aí recebendo esse conteúdo. Não confundir essa dinâmica de aula remota com ensino à distância, ensino à distância é uma modalidade de ensino, é diferente, são conceitos diferentes. E aqui eu estou tratando desse problema, de que a comunicação minha com vocês, ela é o foco aqui desse webinário, por exemplo, que está sendo a comunicação minha em direção a vocês. Mas como é que a gente consegue fazer com que vocês tenham a chance de se comunicar comigo de volta? Também bastante, né. Então nesse webinário eu vou tratar disso, que eu estou chamando aqui de aula remota interativa, que é a ideia de tentar deixar os alunos, né, a plateia, de uma forma mais conectada com você, e mais presente dentro desse contexto de aula remota. Então a ideia aqui é aumentar o tamanho da seta de volta, e permitir que vocês consigam interagir comigo um pouco mais, né, do que só através do chat, que eu espero que vocês interajam bastante, e ao final a gente vai ter um momento de discussão também. Então eu vou criar um caminho, tentar criar alguns caminhos de comunicação que a gente consiga estreitar isso de uma forma melhor. Bom, e aí eu vou pedir a vocês, né, que vocês, por exemplo, estiverem acompanhando do computador, vocês podem abrir uma aba do computador de vocês a mais e digitar isso aqui, ó, Slido, eu vou fazer aqui para... Aqui no meu computador, no meu celular, por exemplo, já está no ponto, né, digitar Slido, aí vai aparecer essa telinha aqui, e você digita 27100, tá? Ó, eu vou deixar aqui do lado 27100 para lembrar você. Então, aqui é uma... o que é o Slido, né, vai aparecer... Depois que você digitar lá 27100, vai aparecer essa telinha aqui, e você vai poder fazer perguntas para mim, tá? Então eu vou estar acompanhando aqui, durante o webinário, você pode colocar pergunta, eventualmente, entre os Slides, eu vou checar aqui o celular, eu vou dar uma olhada aqui na tela do Slido, né, e quando você fizer alguma pergunta aqui no Slido também, os seus amigos vão poder votar nessa pergunta, vão poder dar um like, então as perguntas que tiveram mais like, elas aparecem em cima, então tem uma certa interação entre vocês também, as perguntas que forem mais interessantes, elas vão aparecer acima para mim, e eu vou provavelmente atender essas perguntas primeiro, tá? Então é só digitar aí no navegador, Slido, ponto de dó, né, pode fazer isso no próprio, pode fazer aí direto, abrir uma aba aqui do lado, como eu estou fazendo, e digitar direto, Slido, ponto de dó, digitar aqui, 27100, aí você já está aqui, apostos para poder fazer perguntas, tá? E aí é só realmente digitar a sua pergunta aqui, não tem nenhum mistério, você digita a sua pergunta, e eu vou estar acompanhando aqui essas perguntas que vão aparecendo, tá? Não me deixem sozinho, o desafio aqui é que, vocês perceberem isso, olha, a gente tem um público de 150 pessoas, né, quando vocês tiverem dúvidas, ou qualquer coisa, né, vocês podem fazer perguntas lá direto. Perguntaram para mim, como cria esse código? Nessa aula, é exatamente o foco desse webinário aqui. Outra pessoa perguntou a mesma coisa, então é o foco desse webinário, é isso que eu vou ensinar. Eu vou, lá na frente, numa parte adiante, né, eu vou mostrar exatamente isso para você. O Diego comentou também aqui que ele está no celular, não dá para entrar, dá sim, você pode deixar o Google Meet, continuar me ouvindo, chavear para o Slido, digitar lá rapidamente a pergunta que você quer, e voltar, continuar me ouvindo e voltar para o Google Meet também. Então, dá para mesmo no celular fazer a mesma coisa, tá? Então, já fizeram algumas perguntas para mim, ó, eu vou marcar elas aqui como ok, tá? Algumas perguntas estão perguntando, é só voltar para a aba do Google Meet, que vai reaparecer também, tá? Outra pergunta aqui, no ensino remoto, podemos utilizar atividades assíncronas? Sim, a gente vai falar disso também, tá? Adiante. Ok? Alguém falou, legal isso, tá? Perguntaram se a ferramenta é gratuita, sim, o Slido é gratuito. Eu vou retomar o Slido, tá? Eu sei que criou uma certa animação com o Slido, eu vou mostrar para vocês exatamente os bastidores, como é que eu fiz essa atividade aqui dentro do Slido, tá? Então, eu vou continuar o... Vou continuar, então, a apresentação, tá? Eu já vi que vocês estão me acompanhando lá pelo Slido, não deixem de fazer isso. O tempo todo aqui, eu estou acompanhando também vocês, tá? O Diego perguntou como crio o código, eu já vou explicar isso, como é que faz isso, tá? Elinete disse que é muito legal. Se tem como minimizar e usar junto com o Meet, tem sim, tem como colocar as duas ali juntas também, tá? Se estiver no seu computador, tem como fazer isso. Então, vamos dar continuidade, ok? Tem várias perguntas disponíveis agora no Slido, vocês podem dar uma olhada lá, e aí vocês podem dar um like nas perguntas que vocês acham que é mais interessante de que eu responda, e desse ponto em diante, eu vou olhar só para as perguntas que têm mais likes, tá? Então, é um processo de votação. As perguntas que são menos interessantes vão ficando para trás. Eu vou sempre ficar olhando aqui as perguntas que têm mais likes, tá? E vou seguir respondendo elas, tá? Perguntaram se a gente pode utilizar no ensino remoto, se a gente pode utilizar atividades assíncronas, né? Sim, a gente pode. Eu vou exemplificar isso também, tá? Bom, então, dando continuidade, eu acho que uma coisa importante também é falar o que esse webinário não trata, tá? Esse webinário não é uma comparação entre ensino presencial e AD, eu vou falar aqui de aulas remotas, falar sobre interatividade, mas nenhuma comparação com o ensino presencial e AD. Bom, esse webinário também não é sobre algum tipo de preconceito em relação a tecnologias que sempre tem, né? Eu sei que vocês conhecem várias pessoas que têm a frase feita, ah, eu nunca usei isso aí, eu não sei isso aí, mas isso aí não presta. Então, esse webinário é sobre como é que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, tá? E em cima de uma reflexão que é muito óbvia, né? No momento, o que a gente tem para trabalhar são essas aulas remotas. Então, como é que elas podem ficar melhor, mais bem construídas, como é que pode ter uma interação de volta com o nosso aluno e assim por diante. Bom, nesse webinário eu vou dividi-lo em quatro blocos, tá? Primeiro, fazer uma motivação, discutir um pouquinho desse cenário da tecnologia que a gente tem. Depois, eu vou arriscar uma coisa que eu vou jogar bem arriscado aqui, que é fazer uma pequena aula, tá? Vai ser bem restrita, 20 a 30 minutos, mostrando algumas dessas interações, tá? E depois eu vou mostrar como é que eu fiz isso, tá? Como é que eu fiz as interações. Aí, no final, a gente tem um espaço de perguntas, tá? Ao fim, que aí a gente vai discutir um pouquinho mais aí dessa experiência que a gente teve no webinário de hoje, tá? Bom, então eu vou começar pela motivação. Como eu sou da ciência da computação, eu acho que eu vou começar a discutir um pouquinho na aula remota sobre o ponto de vista tecnológico. Ou seja, eu vou discutir primeiro a ferramenta e depois a finalidade, tá? Então, primeiro começar pela ferramenta em si. A gente sabe que está conectado pela internet, né? Então, tem essa rede abstrata, que é a internet, que está conectando todos nós aqui. E permite que a gente faça um webinário como esse, tá? Mas o que tem de... Eu vou fazer uma coisa que o cientista da computação faz muito, que é dividir e conquistar. Eu vou começar lidando com alguns pontos, fazer uma grande abstração do que é a internet, tá? E depois destacar essa abstração para que a gente possa refletir um pouquinho do que tem de importante nessa abstração para a gente trazer para o contexto de aulas remotas, tá? A internet é um grande hipertexto. Então, olhando para essa figura, a internet é como se fosse um enorme documento hipertexto em que cada página tem vários links levando para outras páginas, tá? Então, esse é exatamente o mecanismo que o Google usa, por exemplo, para fazer buscas na internet, né? Ele começa de uma página, rastreia todos os links que tem ali e a partir dali ele visita as páginas seguintes e assim por diante, o que a gente chama de webcrawling. E aí ele vai navegando por todo o conteúdo diferente que ele tem ali, tá? Então, essa é a ideia de hipertexto. A internet é um grande hipertexto, tá? A gente conhece texto normal, a gente sabe como é que ele funciona. O texto normal, um livro, quando a gente abre, ele tem a página 1, você tem que ler a página 1 primeiro, depois a página 2, depois a página 3 e assim por diante. O que a internet é? A internet é um conjunto de links que cria uma associação entre esse conhecimento distribuído e o conhecimento, ele não está centralizado, ele não é linear. Quando a gente pensa num livro, ele tem uma sequência, um fluxo contínuo, tá? Quando a gente pensa em internet, a gente está falando de alguma coisa de natureza não linear. Aulas remotas podem ter uma natureza não linear também. Elas podem criar uma experiência que é diferente para cada um. Porque o professor pode construir uma aula que, dependendo de como é que está cada um, essa aula pode ser navegada de formas diferentes também. Bom, aí tem uma analogia que eu sempre faço em relação à internet, que é como se fosse João e Maria, tem as migalhas de pão pelo chão. Na verdade, o grande segredo é como é que você junta essas migalhas para criar alguma coisa maior, né? A internet tem a ver com o seu caminho, a sua trilha, o que você navegou. Então, se você navega num site, por exemplo, e faz uma consulta, um micro-ondas, por exemplo, essa informação é armazenada e no futuro você vai ter propaganda de micro-ondas disponível para você. A internet deixa rastro, né? Ela deixa essa trilha aí disponível para você, tá? Ok, mas como é que era a internet lá em 1996, né? A internet lá em 96, quase 30 anos atrás, era basicamente fundamentada em texto, como a gente está olhando aqui. Esse é o site do Yahoo, uma versão dele de 1996, a forma como ele era. Na verdade, vocês podem ver que o Yahoo, naquela época, era um site fundamentado em texto, tá? Mas, com o tempo, a internet mudou para uma internet multimídia, e esse é o site do Yahoo em 2020. É um site que tem vídeo, tem áudio, tem texto, tem tudo isso sincronizado entre si, tá? Então, é um site realmente multimídia, ok? A internet mudou de uma internet texto para uma internet multimídia. Ela chaveou completamente nessa direção, tá? E as aulas remotas, né? Elas vão ser feitas exatamente em cima dessa tecnologia multimídia e dessa tecnologia hipertexto. hipertexto. Por que a gente tem que se contentar em ter uma aula com uma dinâmica estritamente linear? Por que a gente não pode criar uma experiência que seja individualizada para cada aluno nosso, né? E ao ser uma experiência individualizada para cada aluno nosso, a gente talvez possa individualizar a experiência de assistir aquela aula de uma forma ou de outra. Então, acho que as aulas remotas criam uma certa oportunidade nesse sentido, tá? Bom, aí o que mudou na internet de 1996 para 2020? Acho que o primeiro fator é o aumento da largura de banda média. O que é isso? A gente consegue ter internet em casa hoje facilmente a 100 MB, 200 MB, 300 MB, 1 GB, né? Não é muito difícil conseguir uma largura de banda desse nível. O que permite que a gente consiga assistir, por exemplo, vários vídeos ao mesmo tempo, né? Mas de lá para cá, aí ok, isso é importante, porque aí significa que agora eu consigo transmitir vídeo pela internet, consigo assistir vídeo à distância, consigo fazer um webinário como esse, eu consigo fazer uma aula e agora o meu aluno pode ter uma aula minha, remota, que eu apareça nessa aula em vídeo, né? Diretamente, tá? Mas de lá para cá também nasceu o conceito de Web 2.0, que é a ideia de você não ter uma diferenciação muito grande em quem é o criador de conteúdo e quem é o consumidor daquele conteúdo. O criador e o consumidor eles estão muito ligados entre si. Então, quando você entra na Wikipedia, por exemplo, você é o autor e você lê o verbete. Você pode interagir com o verbete, modificá-lo e você ao mesmo tempo é o leitor. Meio anárquico, né? Porque não tem um editor centralizando aquela informação e no final de contas dá certo o processo todo. Esse é um ponto importante da Web 2.0, né? Que é você criar ferramentas para que as pessoas possam criar conteúdos. Isso é muito importante por explicar o crescimento de popularidade da internet. Com mais conteúdo disponível, com as pessoas criando seu próprio conteúdo, você, por exemplo, vai e pode criar o seu perfil no Instagram, você pode colocar conteúdo multimídia no seu Facebook, por exemplo, sem precisar saber nada de programação. E outra coisa que é importante, né? É a palma da mão, né? A informação está disponível na palma da mão. É muito fácil acessar essa informação. Isso é outra coisa que é bem importante também no que mudou na internet. Hoje, 61% do fluxo da internet é vídeo, né? É tráfego de vídeo. Eu vou atender aqui a tráfego de vídeo. Eu vou já chavear para isso. Então, algumas perguntas que tem aqui. Você tem como minimizar a janela junto com o MIT? Se você estiver no computador, tem que botar as duas, uma do lado da outra, tá? Pode usar quantas vezes quiser. Sim, tem um limite que você pode fazer três enquêtes ao mesmo tempo, mas pode usar quantas vezes quiser. É gratuito. Qual a diferença em interagir pelo slide e não pelo chat? No slide, a informação fica mais organizada. As pessoas estão votando aqui. Eu só li essa tua pergunta porque nove pessoas deram um like nessa tua pergunta. Então, a pergunta, a forma de interagir comigo ela fica mais organizada e vocês organizam mais as perguntas que vão chegar até mim, né? A outra pergunta é se é gratuita. Sim, ela é gratuita. O slide é gratuito, sim. Ele tem algumas opções que você paga por elas, mas são opções mais sofisticadas. Tudo que eu estou utilizando hoje é gratuito, tá? O Mário perguntou se as perguntas do slide ficam gravadas, né? Sim, elas ficam. Elas ficam gravadas. Eu estou aqui, cada vez que eu respondo vocês eu estou arquivando a pergunta para ela assumir para mim e elas ficam arquivadas. Depois eu posso pegar esse arquivo e posso guardá-los à vontade também, tá? Alguém perguntou como preparar slides bonitos com o seu. Eu usei o Slides Go. Depois eu vou falar no final sobre isso também, tá? Obrigado por elogiar os slides. Bom, aí eu vou deixar mais um tempo aqui e depois eu vou retomar essas perguntas também, tá? Eu estava comentando que a internet agora 61% dela é tráfego de vídeo. Então, isso é bem importante. O fluxo mudou muito de texto para a geração de vídeo. A gente tem que falar do YouTube quando fala de vídeo. E o YouTube, na verdade, ele corresponde a 1.3 bilhão de usuários. Tenho aqui uns dados que são incríveis do YouTube. Esse outro dado é bem interessante. Cada um minuto de existência do YouTube, 300 horas de vídeo, é feito o upload de 300 horas de vídeo. Cada minuto de existência no YouTube, a soma de usuários todos faz o upload do equivalente a 300 horas de vídeo para dentro do sistema, tá? 5 bilhões de vídeos são vistos por dia. E outro dado que é bem interessante, em um mês, convenço médio, né? 8 de cada 10 pessoas com essa idade de 18, 49 anos assistem o YouTube pelo menos uma vez. Então, o YouTube concentra ali muita informação, tá? Bom, aí eu vou aproveitar aqui o slide para fazer uma outra coisa diferente também. Eu vou convidar vocês para interagir comigo. Eu vou deixar vocês olharem o que eu estou fazendo. Eu vou usar agora a enquete aqui do lado porque o que eu vou perguntar para vocês é o seguinte, é se vocês... Deixa eu entrar aqui como... Eu vou perguntar se vocês, né? Se vocês... Eu vou criar uma interação e perguntar se vocês, por acaso, tem... Se tem canais do YouTube que vocês costumam acessar também. Eu abri agora uma pool que vai aparecer do lado onde está aparecendo as questões e perguntas, né? Aí do lado tem uma opção que está aparecendo um live pool aqui. Eu vou pedir que vocês digitem aí, por exemplo, canais do YouTube de educação que vocês conheçam. Por exemplo, eu vou botar aqui o Manual do Mundo primeiro, tá? O que essa ferramenta vai fazer aqui? Ela vai começar a construir para a gente, a partir dessa interação de vocês, ela vai começar a construir uma nuvem de palavras, tá? Então, várias pessoas... Óbvio, mais pessoas falaram do Nerdologia e é por isso que está aparecendo maior. Enquanto a gente está aqui, as pessoas... Canal da editora Boitempo, a Oceano, Mipope, as pessoas estão colocando canais do YouTube, né? De educação. E enquanto está tendo essa interação, a gente está... Está vendo isso numa nuvem de palavras. Vocês vão percebendo que quanto mais aquele canal do YouTube está sendo mencionado, mais a gente está vendo ali também, tá? Dessa forma, eu consigo ter uma interação de volta, né? Eu consigo ter uma interação de volta com vocês também. Aqui, eu tenho uma opção de poder fazer essa mesma coisa aqui usando uma moderação ou como eu estou colocando aqui. Eu simplesmente não coloquei moderação nenhuma. Então, o que quer que vocês coloquem, vai acabar aparecendo aqui para a gente, tá? Estão falando do Manual do Mundo, do Nerdologia. Eu vou retomar esse assunto ali na apresentação, tá? Vou deixar você... Vou dar um tempinho um pouco maior para vocês poderem interagir. Para quem está lá no slide, né? Tem as perguntas e as respostas e do lado tem as pools, as enquetes. Então, eu iniciei essa enquete aqui para vocês, e vocês... Esse conteúdo que vocês estão olhando é um conteúdo que vocês mesmos estão gerando ao interagir com essa ferramenta, tá? Eu acho que já deu o suficiente, né? Para ver aqui, o Manual do Mundo é um exemplo do Nerdologia. Foram dois exemplos aqui. Ciência Todo Dia. Eu não conheço esse canal. Vou dar uma olhada também. Bom, voltando aos meus slides, eu acho que é importante a gente pensar no YouTube, pensar nessa dinâmica de vídeo, multimídia, porque falar de aulas remotas tem bastante a ver com isso, né? Isso a gente já fez, né? Já fez a interação aqui. Tem vários canais do YouTube que eles fornecem conteúdo educacional para a gente. O Manual do Mundo é um desses canais. Eu gosto muito do Manual do Mundo, tá? O Manual do Mundo tem 13,7 milhões de inscritos. E, por exemplo, os vídeos deles aqui são semanais, mais ou menos, né? Eles sempre beiram entre 700 mil e 1 milhão de visualizações. Ou seja, o conteúdo que esses dois professores aqui colocam no ar, ele é visto, ele tem um impacto bem grande. Recebe mais de 700 mil visualizações. São assuntos sempre bem interessantes, tá? Por que será que eles atraem tanta visualização, né? Para o canal deles? Aí, é uma coisa que a gente vai continuar pensando a respeito, tá? O TED Talks, por exemplo, é um outro canal que tem vários tipos de palestras diferentes. É bem interessante. A ideia aqui é você ter uma espécie de pílula do conhecimento, né? Você tem ali palestras de 10 minutos, 15 minutos, bem direcionadas, bem rápidas, sobre um determinado tema, tá? Geralmente, curtas, rápidas, diretas. Então, o TED Talks, ele tem a ver com isso. 25,9 milhões de inscritos aqui atualmente. O canal Nostalgia, ninguém mencionou ali, mas ele tem 13 milhões de inscritos também, 1,7 milhões de visualizações, 1,9, eu estou lendo aqui os vídeos embaixo, então os números são bem grandes. Aí, eu fico me questionando, será que quando a gente pensa em aulas remotas, a gente tem que olhar um pouco também para cá, né? Tem uma iniciativa que é bem interessante, que é o Khan Academy, né? Qual a ideia do Khan Academy? Um belo dia, um professor, ele resolveu começar a pegar tópicos do ensino, fundamental e médio, e construir vídeos curtos, direcionados, para ensinar esses tópicos. Então, você tem lá, por exemplo, uma aula de 15 minutos sobre plano inclinado, por exemplo, e aí ele ensina aquele tópico especificamente. E o Khan, ele tinha uma visão que era de colocar no canal dele, né, todo o conteúdo educacional para que a criança pudesse consumir durante toda a educação dela e para que professores pudessem usar esse conhecimento, né, como pílulas lá e encaixar dentro de suas aulas, né? A dinâmica do Khan Academy, ele foi apadrinhado pelo Bill Gates, né? E ele tem... foi apadrinhado pelo Bill Gates e atualmente ele é um projeto bem grande. Ele tem uma Khan Academy Brasil também, que tem bastante conteúdo. E, bom, a gente está fazendo uma reflexão sobre aula remota, talvez uma coisa que seja interessante é ir ver um pouquinho desses canais, né? Para você até encontrar o que tem de diferente na linguagem, no time, na dinâmica desses canais que eles conseguem gerar tanta visualização assim, tá? Bom, aí eu deixei um slide aqui que é tenho pressa, diga-me logo a receita, eu já quero uma receita pronta, eu já quero saber como é que a gente... a melhor forma possível de fazer uma aula remota. Bom, eu lamento dizer, mas eu acho que não tem uma receita pronta para isso, eu acho que não tem uma receita pronta para você dar a melhor aula possível na sua sala de aula. cada um de nós tem uma postura, um tempo, uma forma de dar aula que é completamente diferente e a gente vai trazer essa experiência dinâmica para o modelo de aula remota também de uma forma ou de outra, tá? Mas eu acho que ao fazer isso, uma coisa que é super importante é você entender a mídia que você está utilizando, né? Quando você está trazendo a tua aula, se você pensar em trazer tua aula presencial diretamente, simplesmente, para o modelo remoto, como se pudesse fazer essa transposição suave dessa forma, eu acho que você vai ter uma perda nesse sentido. É importante que você se capacite, que você encontre ferramentas que facilitem esse processo, porque dar aula remoto é diferente da aula presencial, é muito diferente. Então, encontrar essas ferramentas talvez seja um bom caminho nesse sentido, tá? E uma pista aqui interessante que eu acredito fortemente é que é assim, olhar esses canais e ver a forma que eles trabalham talvez seja uma boa dica para como você ter um caminho inicial para trabalhar numa dinâmica remota também, tá? Então, acho que é a dica aqui geral. Nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou retomar para fazer alguma coisa bem arriscada, né? Nesse webinário. Eu vou fazer uma apresentação de uma aula, vou pegar um tópico de fundamentos de computação e a gente vai ter uma micro aula, uma aula de 20 minutos remota também em cima desse tema para que a gente tenha espaço para discutir, né? Essa sequência da aula remota com essa ideia interativa, né? No final, eu vou ter uma parte que eu vou mostrar exatamente como eu fiz essa aula, tá? Então, agora eu vou apresentar essa aula, depois vocês vão perceber que o timing vai ter que mudar, eu vou entrar numa aula, então a velocidade vai ser um pouco mais, um pouco diferente da velocidade do webinário. Quando eu entrar nos bastidores de volta, vocês vão perceber que a velocidade vai mudar completamente. O timing vai ter que ser o outro, né? Porque eu tenho que, eu vou voltar à dinâmica de webinário, então a ideia do webinário é que você consiga assistir ele depois de novo, e o detalhe você captura quando assiste a ele de novo, ele vai estar gravado, ele vai estar disponível, tá? Então, eu vou começar essa parte da aula e é arriscado, né? Porque a gente vai, para quem é muito crítico, eu vou entrar, vou fazer uma aula e eu vou errar várias vezes e eu não tenho muito medo dessa crítica de errar muitas vezes, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. São só 20 minutos, então é um conteúdo bem condensado para 20 minutos, tá? Mas, na verdade, o conteúdo da aula, ele, nesse caso específico do webinário, ele é pouco, na verdade, não é o ponto-chave. O ponto-chave, na verdade, é apresentar tecnologias e dinâmicas para a gente poder interagir e que a gente possa depois discutir, né? A receptividade dessas dinâmicas, como é que foi a experiência e assim por diante, tá? Bom, então, nessa aula aqui, de 20 minutos, eu vou falar para vocês sobre alguns fundamentos de computação, tá? Eu escolhi esse tema porque eu, é meio, claro, né? Eu gosto muito do assunto. Então, eu escolhi esse tema pela questão do domínio porque eu gosto muito do assunto, tá? A gente vai usar o slide durante essa parte, tá? Eu vou manter aqui o meu, vou manter aqui o celular para ver as perguntas, tá? Alguém perguntou se dá para apresentar o PowerPoint com efeitos de animação, dá, dá sim. Quando eu compartilho minha tela, os efeitos de animação vêm normalmente, tá? Em um contexto de acrescentar essa plataforma na aula, ela fica fixa na nova aba do navegador ou pode sobrepor a tela da aula para ficar mais visível? A gente pode, eu poderia estar mostrando o slide à direita aqui na tela, tá? Eu escolhi não fazer isso, mas eu poderia estar mostrando aqui à direita. Por que alguns nomes aparecem nas perguntas e outros não? É porque eu habilitei para que vocês pudessem fazer perguntas anônimas. Eu poderia ter marcado na configuração que eu obrigava todo mundo a colocar o seu nome, tá? Muitos professores estão vivendo esse novo desafio, eu concordo. Beleza. Aí, depois a gente, depois eu leio mais perguntas aqui, tá? Bom, vamos começar a aula. Eu vou numa linha de 20 minutos, tá? E tentem fazer perguntas se quiserem, né? Sobre os assuntos aqui da aula. Bom, lembrando que a gente vai continuar usando o slide. É a terceira vez que eu mostro esse mesmo slide. Por quê? Porque eu acho que isso é um ponto importante, é você educar o aluno para ele conseguir fazer isso, né? Essa interação que é difícil. Por exemplo, para a minha geração que quando era pequena não tinha internet ali disponível, é difícil conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por que que no computador eu vou abrir uma aba com slide ou outra aba com o Google Meet? Isso é bem complicado. Então, a gente tem que educar o nosso aluno. Olha, essa aula ela está acontecendo aqui nos slides, aqui no Google Meet, mas ela está acontecendo também lá no slide. Tem perguntas lá acontecendo e está tendo interação acontecendo lá. Tem perguntas que podem ser interessantes para você, que alguém já fez, e aí você tem a oportunidade de votar nessas perguntas lá também. Educar o aluno também é uma coisa importante. Eu tenho a impressão que na sua disciplina, por exemplo, quando você começar a usar o slide, na primeira vez você vai ter que lembrar em vários slides, na segunda vai ter que lembrar. Dali para frente os alunos vão se acostumar com essa dinâmica de conduzir a aula. Bom, então nessa aula a gente vai usar o slide. Se vocês tiverem perguntas sobre a aula é só fazer no slide. Vou estar acompanhando aqui do lado, vou estar olhando. E essa aula eu vou falar de quatro assuntos diferentes. O objetivo dela é tocar nesses quatro pontos. Falar um pouquinho de informática, gerações de computadores. Eu vou por alto falar de pensamento computacional, que é um assunto bem longo. E dentro desse assunto de pensamento computacional eu vou falar de abstrações e padrões. Eu vou conceituar essas quatro coisas nessa aula bem curta, mas não vou aprofundar tanto cada um desses quatro tópicos, mas fazer uma... tentar levar vocês para entrarem nesse mundo de fundamentos de computação. O que é informática? O nome informática vem de informação mais automática. Então é isso, computação é informação automática. É você clicar em um botão e imediatamente tem um resultado aparecendo para você. Então você clica no botão, o computador faz vários cálculos diferentes, calcula um monte de coisa e imediatamente responde para você com um resultado. Isso é informática. Ser automático é o ponto-chave. Trazer informação de uma forma automática é o ponto-chave. E essa figura embaixo, ela exemplifica mais ou menos o que é a ciência da computação de uma forma geral. É entrada, processamento e saída. A ciência da computação lida com fazer com que o usuário possa entrar com informação no sistema, fazer um processamento em cima daquela informação e gerar uma saída a partir daquilo. Então, todo software envolve esse diagrama que a gente está vendo aqui. nós cientistas da computação abstraímos muito. Essa é uma enorme abstração. Imagina só como eu comecei essa frase. Eu comecei falando a ciência da computação inteira é isso aqui, essa figura aqui. A gente passa cinco anos no curso universitário para aprender essa figura. Será que é bem isso? Bom, essa é uma enorme abstração. Isso tem muito a ver com como a gente cientista da computação realmente trabalha. A gente trabalha decompondo, abstraindo, identificando padrões. e eu vou aproveitar isso para falar disso nessa aula também. Bom, um computador vocês sabem o que é. Um computador está aí, não acho que tem algum tipo de dúvida do que é um computador. Vocês sabem, tem uma ilustração e tem uma foto real de um computador aí do lado. Esse pesquisador, Von Neumann, ele tem uma forma diferente de entender o que é um computador. Ele entende o computador dessa forma aqui, que é uma unidade de controle, uma unidade aritmética e lógica, uma memória que conecta essas coisas, uma entrada e uma saída. Essa figura é uma enorme abstração do que a gente chama comumente de computador. Essa ideia aqui é uma abstração sobre a CPU, a ideia da unidade central de processamento. Mas, eu queria convidá-los para que me ajudem na aula dando a sua própria definição de computador. Então, tem esse link aqui, que ele vai abrir um Padlet. Vou colocar o link lá no chat para vocês. E, basicamente, o que é o Padlet? Dei uma olhada no chat de vocês. Eu coloquei um link que é para cá para o Padlet. O que é esse Padlet? O Padlet é uma ferramenta que a gente está olhando aqui, que gostei dessa definição. O Padlet é uma ferramenta que você pode ver aqui, clicar, usem esse link que eu coloquei no chat, podem dar um clique aqui e vocês podem definir o que é um computador. Então, eu estou convidando vocês a fazerem isso. Usem aqui esse Padlet para poder interagir comigo. Então, eu vou pedir que vocês coloquem as suas definições do que é um computador. vou colocar uma aqui por altos também. Isso, a gente tem várias definições diferentes. Computador, mais perto do que temos de magia, gostei. Computador é um aparelho tecnológico, já está digitando. Máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Muito bem. É mais perto do que temos de magia, já li, um aparelho tecnológico que reconhece instruções e as executa. Ok. Alguém colocou uma foto, gostei disso também. Alguém teve essa ideia, vou botar uma, me expressar através de uma foto. É uma máquina revolucionária, aparelho interativo. É um equipamento que possessa dados inseridos por usuário, a inversão mais revolucionária da história moderna. E o principal instrumento de trabalho, a enciclopédia da atualidade, é um equipamento estranho, misterioso. Gostei dessa também, essa eu gostei bastante. Vocês podem dar like, tá, nas definições que vocês acharem melhor. Ok? É a salvação das nossas deficiências. Eu não entendi bem o ponto aí. É uma mente, alguém escreveu, ainda está escrevendo. Uma máquina que vai receber dados processados, transformar a informação, seja como vídeo, imagem, áudio, entre outros. Isso. multimídia tem a ver com isso, né? Multimídia tem a ver com você entregar a informação para o usuário sobre forma de vídeo. De vídeo, áudio, texto, imagem, e assim por diante. Bom, o Padlet, como vocês estão olhando, é uma oportunidade de... O Padlet, ele é bem simples. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse Padlet aqui depois, na parte dos bastidores, adiante. e vocês olham que é uma forma bem simples de você construir junto com os alunos, né? A gente está remoto e a gente está trabalhando de uma forma remota e ao mesmo tempo a gente está construindo uma aula conjunta aqui. O Padlet permite... Permite esse tipo de interação, permite que vocês leiam cada uma dessas definições aqui e avaliem quais são as definições aqui que eu gostei, quais as definições que eu não gostei muito. Algumas definições estão tendo like, que outras não estão tendo, né? E o Padlet vai organizando essa informação para a gente aqui e faz com que a gente construa juntos aqui um conteúdo, tá? Ok, eu vou deixar mais um pouquinho para vocês brincarem aqui com o Padlet. É a máquina mais presente em nossas vidas. Máquina multifunções. Vocês percebem que aqui não tem moderação também. Eu desabilitei a opção de moderação. Então, o que vocês estão digitando realmente está aparecendo aqui, tá? Perfeito? Eu vou falar um pouquinho mais do que é um computador. Eu vou deixar isso aqui no ar, tá? Eu não vou trazer uma definição formal de computador. Mas o computador é uma máquina que tem uma entrada, faz o processamento e tem uma saída. Eu não vou deixar uma... Não vou ser muito formal nisso, porque eu quero provocar vocês com os próximos slides ali, né? Exatamente para vocês pensarem um pouquinho mais. Será que... Será que é algo que está na minha... Será que é algo que está aqui na minha frente o tempo todo, que eu uso todos os dias? Eu vou ter alguma dificuldade de definir? E acreditem, a gente na computação tem uma disciplina de introdução informática que a gente passa um dia inteiro, uma aula inteira só para definir o que é um computador na prática, né? Mas para entender melhor o que é um computador, máquina de Turing, alguns conceitos mais sofisticados, aquele diagrama do modelo de Von Neumann, isso a gente não faz logo no primeiro período. O aluno de computação vai construindo esse conhecimento, a disciplina de teoria da computação. Então, por exemplo, essa pergunta que eu provoquei vocês é uma pergunta que a gente está olhando aqui uma construção coletiva de muita coisa diferente, muitos conceitos diferentes, mas realmente é um conceito que é difícil da gente ter precisa. Eu coloquei ali em cima que eu não queria que vocês fossem na internet, isso é super importante, vocês construíram aqui autenticamente com aquilo que vocês quiseram fazer aqui durante a aula, tá? A gente construiu bastante aqui durante a aula, deu certo, né? Tive a interação de vocês de volta, muito legal. E vamos dar continuidade aqui à aula, tá? Bom, como a gente acabou de debater lá no Padlet, né? Tem várias formas de definir um computador diferentes. Agora, pensem na definição que vocês gostaram mais ou na definição que vocês colocaram lá e me digam, será que a definição que vocês colocaram não serviria para uma impressora? Uma máquina que entra dados e depois tem uma saída de dados, né? Uma impressora é um computador, ela não se parece muito com o computador, mas será que ela é pela definição que vocês colocaram? Olha a dificuldade de definir o que é um computador, né? Porque várias das definições que vocês colocaram ali talvez se encaixem com uma impressora e será que ela é um computador por si só? Um abaco, por exemplo. O abaco é aquele instrumento que você consegue fazer com cálculos ali automaticamente, né? Mexendo nas peças, nas bolinhas que você tem ali dentro do abaco. E o abaco, ele é um computador? Ele, assim, isso não se parece nem um pouco com o que a gente está acostumado a dizer que é um computador. Ele não é elétrico, né? Ele não liga na tomada, mas será que ele precisa ligar na tomada para ser um computador? Tá? O celular, o celular é um computador? Aí, esse aqui eu não vou criar suspensa, não. O celular é um computador, sim. O Steve Jobs, quando criou o iPhone, ele falou o seguinte, que eu vou ganhar um mercado porque os meus concorrentes são criadores de celulares. Eu estou criando um smartphone, né? Estou criando software. E, exatamente, talvez seja a explicação do sucesso do iPhone nessa linha, esse conceito de smartphone que ele criou, tá? Bom, para entender melhor o que é um computador, eu vou falar aqui brevemente das cinco gerações de computadores. Então, a gente, a ciência da computação, divide a evolução dos computadores em cinco gerações. A primeira, que é de 46, 59, até, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. olhem bem para essa foto, né? Ela é um andar inteiro de um prédio, né? Um equipamento extremamente esquisito. Olhem bem para essa foto e me digam, isso parece com um computador? Porque a gente está aqui preocupado em definir um computador. Mas olhando para essa foto, será que esse trambolho enorme aí, ele parece com um computador? Sim, esse aí era o Mark I. Ele era a válvula, né? Essa primeira geração de computadores funcionava com a válvula. e o que marca a transição da primeira para a segunda geração é a invenção dos transistores. E aqui a gente tem uma máquina da segunda geração que é de 59 a 65. Depois disso, vem o conceito de circuito integrado. Tem um filme muito bom que é O Jogo da Imitação, que ele conta a história do Alan Turing, né? Que é bem interessante para você aprofundar um pouco mais nesse tema. Mas de 65 a 61 vem essa terceira geração. Depois, aí, começa a compactar mais ainda. E aí, vem uma geração de computadores pessoais. Aí, o Steve Jobs, de novo, ele cria esse conceito, né? O computador agora é um eletrodoméstico. Então, por ser eletrodoméstico, ele está presente na casa de todo mundo. Ele cria a ideia de computadores pessoais, tá? Bom, e aí, a gente tem a quinta geração que vem de 1980 para cá. E aí, propositalmente, vocês perceberem, eu deixei um branco ali à direita do slide, né? Porque a gente tem uma ruptura bem considerável nessas arquiteturas dos computadores nas gerações. Quando a gente vem de 1980 para cá, a gente começa a ver o computador presente nos... começando a ficar presente nos slides, realmente virando o eletrodoméstico, né? Talvez isso que tenha mudado um pouco o que é um computador. Mas hoje, a gente fala de internet das coisas. A quinta geração, ela fala do computador em todo lugar. A internet em todo lugar. O alcance dele em todo lugar. a ruptura agora não é mais em como ele está sendo... como o processador está sendo construído ali por trás, né? Ela está mais no emprego, na leitura desse eletrodoméstico, digamos assim. E aí, eu gosto quando a gente pensa na quinta geração de algumas definições que vocês colocaram lá no Padlet, né? O computador é uma máquina maravilhosa, né? Algumas definições nesse sentido. Bem por aí. Bom, e como funciona... Aí vem uma questão interessante. O computador está presente nos nossos lares, está na vida da gente de uma forma geral. Mas como é que o computador ele é útil, né? O computador está na casa de todo mundo, mas como é que ele funciona na prática? Como é que a gente programa o computador? Como é que a gente faz o computador fazer... Como é que a gente constrói uma ferramenta no computador, um aplicativo de celular? Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Há uma tendência muito comum de que se ensine isso através do conceito que a gente chama de pensamento computacional. Então, antes disso, é bom a gente entender o que o computador faz muito bem. Teve uma definição que eu li no Padlet que mencionava assim, ah, o computador é uma mente, tá? Eu não leio, não entendo o computador como uma mente. O computador é uma máquina que executa instruções em pipeline muito rápido, muito mais rápido do que a nossa capacidade ser humano de fazer. Mas o nosso cérebro funciona diferente, ele funciona por associação. O computador, ele funciona em pipeline. Então, ele executa lá dois bilhões de instruções até 32 vezes em paralelo por segundo. Então, o que está fazendo esse webinar acontecer na prática, né, é esse computador que está executando bilhões de instruções por segundo, que consegue fazer essa comunicação com vocês, fazer esse vídeo chegar até a casa de vocês e por aí vai. Mas o computador não tem mente própria. Ele tem que ser programado por um desenvolvedor. Alguém tem que dar instruções para ele e dizer o que ele tem que fazer. A diferença do computador em um martelo, por exemplo, é que o martelo é uma ferramenta para uma finalidade só. O computador, ele pode ser programado para finalidades diferentes, né, isso é bem importante. Bom, e aí tem esse enorme slide aqui que fala exatamente disso, do pensamento computacional. Como é que a gente ensina nossas crianças, por exemplo, desde cedo, como é que ensina alguém a saber programar um computador, né. Essa figura tem muita informação, eu vou condensar o que tem de mais importante na informação dela, que são esses quatro, esses quatro pilares, que são os pilares do pensamento computacional. A ideia de decomposição, deixa eu ensinar um truque para vocês, um cientista da computação, ele não resolve problemas difíceis, ele pega um problema difícil, decompõe partes menores, resolve o problema de uma forma mais fácil, e depois a solução desse problema menor resolve o problema mais complexo, tá. A gente trabalha com abstração, que é o que? Eu vou modelar alguma coisa do mundo real, eu vou só me ater aos detalhes que realmente são importantes, é a ideia de abstração. A gente trabalha com identificação de padrões também. É importante identificar padrão, porque o computador é muito bom para fazer coisas repetitivas, então a gente tem que identificar padrões e mandar o computador repetir aquele padrão o tempo todo. Isso tudo a gente expressa através do que a gente chama de algoritmos. Eu sou professor de algoritmos do curso de ciência da computação, com muito orgulho, e ensino lá no primeiro período os alunos a programar. É uma aventura todo semestre, é uma enorme aventura ensinar alguém a programar, é difícil. E ensinar a programar é ensinar a escrever algoritmos, né, que são sequências de comandos que fazem uma determinada tarefa, tá. E aí, nossa aula é curtinha, ela tem 20 minutos, então eu vou focar em dois itens daqui, que é essa ideia de padrões e abstração. Antes de aprofundar mais no que são padrões e abstrações, eu quero fazer um processo de desconstrução e construção. Que é o quê? Eu vou colocar vocês, né, na experiência de, sem falar muito o que são padrões e abstrações, que vocês tentem fazer um exercício, né, que explore exatamente isso. Então eu vou colocar aqui no chat, ó. Eu coloquei aí no chat um flippet, que é isso aqui, ó. São três cadeados que vão aparecer na tela, tá. Eu coloquei um link aí embaixo, tá. Eu pedi para o João Pedro de vez em quando colocar também esse link para essa apresentação, que ela tem aqui também o mesmo link, tá. Então deve ter aberto para vocês aqui. Quando vocês clicam nesses cadeados, tem algumas perguntas, tá. Eu vou convidar o seguinte, o primeiro que responder as três, abre o áudio e me diz qual é a senha, tá. Então, aí vocês têm aqui o flippet, né, e tem esses três cadeadinhos aqui. Quando vocês clicam no cadeado, ele vai fazer uma pergunta para vocês, aí embaixo vocês podem digitar a resposta, tá. Quando o primeiro tiver respondido os três cadeados, tá, vai aparecer uma senha aí para você, ok. Aí como é que funciona aqui, ó. Você interage assim, você clica, aí ele tem uma pergunta, qual é a próxima figura? Aqui é um exercício de identificação de padrões, tá. Tem bolinha, triângulo, quadrado, duas bolinhas, dois triângulos, e vai aparecer dois quadrados, né. Então a resposta é um. Aí o cadeado abre. Quando eu venho para o segundo cadeado, ele pergunta qual é o próximo da sequência. Um, quatro, nove. Se você tiver algum tipo de dificuldade, pode apertar e clicar aqui na dica, ó. E aí ele dá uma dica para você, tá. Você pode construir uma dica. E quando eu coloco aqui a resposta certa, ele abre o cadeado. A terceira, né, para fazer movimento. A Kátia já disse ali a resposta, que é... Pronto. Aí quando a gente abre os três cadeados, aparece essa mensagem, que é a Alantura, e a Aline conseguiu também. Show de bola. Pronto. Essa interação com o Flippet, ela é útil para você, durante sua aula, poder fazer o check-out de aprendizado com seus alunos, tá. A gente vai ver como é que eu fiz isso a seguir, tá. E... Inclusive, essa ferramenta, ela permite que você mande por e-mail esse feedback que aconteceu ali, tá. Então, eu vou continuar a minha aula do ponto que a gente estava. Aqui no finalzinho, a gente fez check-out de aprendizado, e eu vou terminar essa parte da aula em si, do webinário, não terminar o webinário inteiro, mas a aula do webinário, com essa frase do Turing. O Turing tem uma frase que eu acho que ela é bem promissora no momento, é que ele fala que nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito o que fazer, tá. Eu acho... Aqui eu queria fazer um comentário meu, pessoal também, uma reflexão minha, pessoal, é que eu acredito que nesses últimos 100 dias, né, o conhecimento que eu fui atrás de buscar para aulas remotas, ele, na verdade, vai ficar como herança para sempre, inclusive, nas minhas aulas presenciais. Algumas das coisas que eu usei aqui, o Slido, o Slido, por exemplo, na aula presencial, ele não é muito útil, né. A gente pode pensar, não, ele não é muito útil na aula presencial, mas imagina, por exemplo, que você está em um auditório e tem uma plateia muito grande e essa plateia quer fazer perguntas, então você pode usar o Slido como forma de interação com uma plateia muito grande, tá, que às vezes pode ser mais dinâmico do que ficar passando o microfone, por exemplo. Então, mesmo numa dinâmica presencial, o Slido pode ser útil. Essa ferramenta Flip, 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 né, ela pode ser útil também para você fazer checar de aprendizado durante as aulas. Então, aquela velha cena de você estar dando aula, o aluno desligar o microfone, desligar a câmera, né, e sair de perto, quando você usa esse tipo de ferramenta, você pode fazer durante a aula um checar de aprendizado bem simples. Você, com essa ferramenta, pode criar dezenas de perguntas ou pode colocar só como eu fiz ali nas três, né. O Padlet pode ser uma forma de trazer os seus alunos para dentro da aula também, para você fazer, construir junto com eles como a gente fez durante essa aula aqui também, tá. Bom, aí eu vou agora para a parte de bastidores que eu estou chamando aqui, né, que eu vou mostrar passo a passo como eu construí, como eu usei esses elementos todos aqui de dentro da aula, tá. Bom, e para isso, né, eu, recentemente, a professora Ana Emília, eu acho que mandando um grupo essa mandala, que tem várias, olha a quantidade diferente de ferramentas que a gente tem disponível. Aqui eu usei três delas, mas tem várias ferramentas para várias coisas diferentes, e não é muito difícil você conseguir informações sobre cada uma dessas ferramentas, tá. No portal aqui, a D pra você, aí eu quero alertar isso também, a gente tem, eu vou abrir aqui o portal ao lado, a gente tem, por exemplo, várias informações de webinários anteriores que falam sobre essas ferramentas, né, que vocês podem buscar esse tipo de informação, ok. Aqui o portal, ele está organizado, organiza-se muito bem, e aí eu vou, eu acho que eu poderia ficar vários, um bom tempo aqui, falando algumas coisas desse, do portal, mas semana que vem eu vou falar um webinário sobre o portal especificamente. Então, aqui, eu vou focar especialmente na parte dos webinários, tá. vocês têm vários webinários aqui que lidam com várias dessas ferramentas diferentes, dêem uma olhada nos webinários, por exemplo, do professor João, que eles tratam dessas ferramentas, várias dessas ferramentas individualmente. Aqui a gente tem um webinário, por exemplo, que te ensina a usar o Google Meet, e te ensina a usar diferentes ferramentas aqui, por exemplo, do João, diferentes dessas ferramentas, então, aquela mandala ali cheia de ferramentas diferentes, em alguns webinários desses, você vai ter isso bem desmistificado. Então, esse webinário está sendo organizado pelo portal EAD para você, eu acho que é uma boa fonte para você buscar essas informações, tá. Eu quero tentar o seguinte também, aí eu botei esse slide aqui para lembrar de falar isso. Esse webinário que a gente está assistindo hoje, ele vai ser gravado assim como todos esses aqui, tá. Então, nessa parte final, vocês vão perceber que o meu ritmo vai ser muito rápido. Por quê? Porque o meu propósito é mostrar para vocês como eu fiz, mas para que depois vocês venham aqui no portal EAD para você, para olhar esse vídeo e ter a oportunidade de ir olhando esse vídeo, pausando, fazendo você mesmo, depois você volta, continua, e vai assistindo esse filme assim, esse vídeo dessa forma, pausando ele, acompanhando ele passo a passo, tá. Esse é um webinário, não é uma aula, desse ponto em diante não é mais uma aula, é um webinário, não é uma palestra, é um webinário que está sendo gravado para que depois você possa consumir esse conteúdo no teu ritmo um pouco, bem mais devagar, tá. Aqui a intenção só é te mostrar, deixar gravado no vídeo, como que eu fiz cada um desses elementos, tá. Bom, e aí vou começar pelo slide, tá. O slide, ele é uma ferramenta bem simples, está aberta aqui a janela do slide do aqui do lado, ele é tão simples que eu vou dizer uma coisa curiosa para vocês. Ontem eu parei, né, será que é difícil utilizar uma ferramenta como essa? Aí eu pedi para o meu filho, Matheusinho, né, Matheus tem 12 anos, eu pedi para o Matheus para ele desse instaleia, falou, Matheus, aprende a usar o slide e faz um tutorial para mim do slide, tá. E aí o Matheus construiu esse conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês, tá. Esse conteúdo que o Matheus criou, ele, na verdade, tirou um print de várias telas do slide e ele vai te ensinando passo a passo como é que você faz o login, ele te ensina como criar um encontro que ele chama aqui, um meet, né, que é um encontro que é isso que eu estou utilizando para a aula daqui, ele vai te ensinando como é que você constrói uma pool, uma enquete, tá. E ele tirou o print basicamente de cada tipo de passo a passo diferente, esse link está disponível aí para vocês também. E eu gostei do tutorial que ele construiu, eu não quis intervir muito no tutorial que ele fez, né, liberdade artística para ele. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá aqui o slide, eu vou acessar o slide aqui com a tela de login, ok. E para criar um novo evento é só clicar aqui, é simples assim, Quick Event, aí eu posso dar um nome para esse evento, eu cliquei aqui em cima e vou dar o nome que eu quiser, quando eu faço isso ele define uma data, né, enquanto você quer que aquilo fique aberto, você pode colocar aqui uma data maior, menor, e aí ele gera um número aqui que é um código, vocês perceberam que eu usei a apresentação que eu estou usando tem esse código 27100, né, esse número o próprio site gera para a gente, tá. E pronto, aqui eu acabei de criar uma nova, eu acabei de deixar pronto, aí o que eu tenho que fazer agora? Mostrar para os meus alunos só esse número aqui, eu acabei, é só isso que tem que fazer, tá, você vai lá, cria um evento rápido e ele já deixa aqui pronto. Se as pessoas entraram com esse número, com esse código aqui, elas já estão participando desse slide aqui. e aí tem as enquetes ao vivo, né, que você pode clicar aqui, deixa eu deixar minha tela um pouquinho menor, deixa eu ficar melhor para vocês verem. Tem aqui as enquetes ao vivo também, que você clica, por exemplo, eu fiz essa aqui, que é a nuvem, né, e ela é simples assim, você coloca uma pergunta, coloca quantos caracteres que vai deixar a pessoa entrar ali, e pronto, você tem uma enquete pronta. Na hora que você quiser usar aquela enquete dentro da tua aula, é só apertar o play aqui, ó, que é isso aqui, já vai aparecer para os alunos, tá, então, é isso, o slide basicamente é isso, você cria um encontro, um meeting, depois você pode criar as pools, né, que são as enquetes aqui. Eu dei uma olhada no tutorial que o Matheus fez, que ele fez com muito carinho lá, e ele explica isso passo a passo, tá. Bom, a segunda ferramenta aqui, que eu utilizei, foi o Padlet, né, O Padlet também tem um tutorial, tem um tutorial bem legal aqui também, que ele tem tela por tela, o passo a passo para poder construir um Padlet, tá. E o Padlet está aqui, né, o processo é simples também, você acessa Padlet, Padlet.com. Aí, quando você acessa aqui em Padlet.com, você cria o teu usuário, né, você entra com o teu usuário, pode usar, por exemplo, o seu usuário da UFMA, a sua conta da UFMA, e aí, para criar um novo Padlet, é só clicar aqui, criar um Padlet, aí você escolhe, no tutorial, está explicando isso passo a passo, eu escolhi aqui esse formato de mural, tá, mas tem outros tipos de formato, vocês podem olhar com mais calma, tem esse formato de mapa, por exemplo, né, que pode ser útil em algumas aulas, eu escolhi esse formato de mural, aí o fundo aqui, você pode escolher aqui do lado, tá, aqui é o nome que você vai colocar no Padlet, pode ser o nome deste Padlet, por exemplo, a gente coloca uma descrição, que é o que aparece aqui embaixo, tá, e você pode colocar uma imagem de fundo, ele tem algumas imagens que você pode escolher aqui, já como padrão, por exemplo, e aí ele já muda ali, tá, e basicamente foi o que eu mexi, para fazer o nosso foi só isso, eu coloquei aquele fundo, que é um computador, e foi basicamente só o que eu fiz, no final, você pega a página aqui, e, você pode até clicar aqui, já vai estar no Ctrl C, é só dar um Ctrl V nesse endereço, esse é o endereço que você manda para a sua turma, tá, depois com calma vocês podem ler o tutorial, que ele explica isso passo a passo, bom, a outra ferramenta, voltando para a apresentação, eu já expliquei o Padlet, e a outra ferramenta é o Flipit, né, e aí essa ferramenta, ela é assim, acessa o site deles, que é esse aqui, flipit.net, e ele tem vários tipos de interação diferentes, depois vocês podem olhar com calma cada uma delas, todas as, elas diferentes, tem aqui as instruções, tá, ah, mas está em inglês, deve ser muito difícil, não, as instruções são sempre quase as mesmas, você pode usar o Google Tradutor aqui para traduzir isso aqui, se for uma dificuldade, tá, e a ideia aqui do Flipit é o seguinte, você abre uma planilha, como a gente está olhando aqui, ó, e a planilha, é, que é uma planilha bem simples, tá, a primeira preocupação que você tem que ter é o seguinte, você vem aqui e publica essa planilha, tá, a planilha tem que estar disponível, é só clicar aqui em publicar, ela tem que estar disponível, é, publicada na web, e aí eu coloco a pergunta que eu quiser, aqui, eu substituo pela pergunta que eu quiser, por exemplo, primeira pergunta, aí aqui na segunda coluna, não mexam nessa parte azul, tá, na segunda coluna, você coloca uma dica, né, dica para esta pergunta, por exemplo, e coloca a resposta, por exemplo, um, tá, e é basicamente isso, você coloca, você pode colocar quantas perguntas você quiser, para cada pergunta dessa vai aparecer um cadeado, aí você coloca quantas perguntas você quiser, a dica aqui, se você não quiser dica nenhuma, deixa em branco, e no final a resposta aparece aqui do lado, tá, bom, depois, com isso, quando estiver pronto, ele gera um link, que é esse link bem aqui, ó, e é só entregar esse link para os seus alunos, tá, é só copiar esse aqui, Ctrl C, aí eu abro aqui em Ctrl V, e aí já vai aparecer aquele flippet ali, é, disponível para o seu aluno, tá. E aí 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 E aí